Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Banco do Brasil. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir meu curso online 100% gratuito. Vou deixar um link aqui na descrição para vocês. Então, bora lá resolver? O certo sistema anti-incêndio funciona com três sensores acoplados de temperatura, de maneira a minimizar as chances do mau funcionamento, o alarme desse sistema soa sempre que grandes variações de temperatura são detectadas por pelo menos dois desses três sensores. Considerando que a probabilidade de um sensor não reagir corretamente a uma grande variação de temperatura é um quinto, qual é a probabilidade de esse sistema disparar o alarme em uma situação de grande temperatura? Qual é a probabilidade de esse sistema não disparar o alarme em uma situação de grande variação de temperatura? Ok, então vamos lá. A gente tem aqui todas as possibilidades. Todas. Dentre todas as possibilidades, a gente tem três sensores. Vou chamar de sensor 1, 2 e 3. Então, genericamente, o que poderia acontecer? Os três poderiam reagir. Dois reagem e um não. Um reage e dois não. Ou os três não reagem. Para que capte a variação de temperatura, Dois dos três sensores deverão reagir. Então, isso aqui, ó, deve acontecer. Certo? E se isso aqui ocorrer, quer dizer que haverá uma grande variação de temperatura. Qual é a probabilidade aqui, ó, do sistema não disparar o alarme? Ou seja, ou apenas um detectar, ou nenhum detectar. Então, vamos pensar. A probabilidade de ele não reagir é um quinto. Então, vamos lá. A primeira possibilidade, não reagir, não reagir e não reagir. Seria um quinto, vezes um quinto, vezes um quinto. Se eu fizer essa conta, dará um sobre cento e vinte e cinco. Então, essa seria a probabilidade de nenhum deles reagir. Se apenas um deles reagir, nós teríamos o seguinte. Normalmente, aqui é um quinto, aqui é um quinto e aqui é quatro quintos. Então, vamos lá. Vamos dar nome para os três sensores. Sensor A, sensor B e sensor C. Quem pode não reagir? No caso aqui, é o sensor A. Mas isso poderia ocorrer com o sensor B ou com o sensor C. Então, você concorda comigo que eu tenho aqui, ó, três possibilidades iguais? Poderia ocorrer só com A, só com B ou só com C. Fazendo essa conta aqui, vai dar três vezes quatro, dará doze sobre cento e vinte e cinco. Pode ocorrer essa possibilidade ou a outra. Portanto, a soma dos dois daria a resposta. Um sobre cento e vinte e cinco mais doze sobre cento e vinte e cinco. Resulta em treze sobre cento e vinte e cinco. Correspondendo, então, a alternativa D.